Durante a minha formação ainda como médico oftalmologista, eu pude presenciar na minha família um ente que estava com problema oftalmológico, que foi submetido a uma cirurgia e uma cirurgia que acabou gerando outras consequências. E dentro dessas consequências, quem, o profissional que necessitou, que foi demandado naquela época, foi o profissional especialista em retina. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, daí me dando conta que realmente seria necessária uma subespecialização para conseguir tratar o paciente de uma maneira mais completa. Hoje, aqui no Hospital de Olhos, a maioria dos meus pacientes tem problemas relacionados com diabetes. Então pacientes que têm baixa divisão por causa de inchaço na retina ou que têm sangramento dentro do olho. Pacientes que, por apresentar baixa divisão de uma forma muito rápida, relacionados com descolamento de retina, que é uma doença bastante grave, e também atendo bastante pacientes recém-nascidos, mas que tiveram esse nascimento muito prematuro.